Música Tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, gente Nesse vídeo aqui eu vim mandar um alô pros meus inscritos, ó Lá não tem o nome deles e agora eu vou começar a mandar Eu vou mandar um alô pra Gente, então eu pedi pras pessoas me mandarem, quem queria que eu mandasse um alô E essas pessoas foram que me mandaram, gente Então esse foi o vídeo, um vídeo bem rapidinho Espero que vocês tenham gostado, deixe muito like Se vocês quiserem que eu mande um alô pra vocês, deixe aí nos comentários Curta o comentário e compartilhe, tchau